Se você tem dores nos pés e precisa de um sapato extremamente confortável para você trabalhar, eu vou mostrar o detalhe desse tênis. Ele é recomendado para a área de saúde porque ele está todo no branco, mas qualquer pessoa pode comprar e usar ele normalmente. O solado dele é emborrachado, tem a altura recomendada por ortopedista, que é mais ou menos de 3 a 4 centímetros de altura. Tem o elástico aqui, que é de calce fácil, mas também na lateral ele vem com um zíper. E a parte dele interna, essa palmilha aqui que é voltada para o conforto, você pode retirar, se caso você precisar de usar uma palmilha especial. Apesar que essa aqui, ela é voltada para o conforto extremo, que é um produto de tecnologia da Usaflex. Então, se você realmente precisa de um sapato confortável para o seu dia a dia, eu te recomendo esse tênis. Você pode comprar ele nessa cor mesmo, no branco, eu acho que a gente tem ele também no preto, se não me engano, no site. E você vai ficar extremamente confortável e muito bem servida com esse produto.